Amar, de flor bela espanca, eu quero amar, amar perdidamente, amar só por amar, aqui, além, mas este é aquele, o outro e toda gente, amar, amar, e não amar ninguém, recordar, esquecer, indiferente, prender ou desprender, é mal, é bem, quem disser que pode, amar ninguém, amar alguém, durante a vida inteira, é porque mente, há uma primavera em cada vida, é preciso contá-la-se em florida, pois se Deus não deu voz, foi para cantar, e se um dia fui-se ser pó, cinza e nada, que seja a minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar. Boa noite, estamos começando mais um podcast, o Ivante Records, hoje falaremos sobre o tema amor, na minha opinião, o que eu acho sobre o amor? O amor, para mim, significa respeito, resiliência, companheirismo e confiança, a base do amor é tudo isso, não só amar esta pessoa, mas ter todos esses sentimentos por você mesmo. Conversamos com a aluna Ana Laura, e ela falou que é uma coisa muito bonita de se ver, o aluno João falou que é uma coisa muito boa, ele falou que todo mundo tem que viver pelo menos uma vez na vida, a aluna Grazi falou que é um sentimento único, e que às vezes pode trazer tristeza, e sempre quase todos os relacionamentos são iguais, espero que todos gostem, até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho